Pode ficar, não fiz café pra gente relaxar Porta tá aberta se quiser entrar Se me pedir a gente fica de novo É só falar, sente saudade, é só me ligar Eu me arrumo pra ir te buscar Sei que senti saudade do meu corpo Quando cê vem, você tem algo que ninguém mais tem Eu do seu lado me sinto tão bem Seus olhos dizem que você também Quando cê vem, você tem algo que ninguém mais tem Eu do seu lado me sinto tão bem Seus olhos dizem que você também Nega É que você tem tudo só pra me conquistar Sinto o seu cheiro e vou logo te encontrar Vai que desse jeito apaga logo o nosso fogo Nega É que você tem tudo só pra me conquistar Sinto o seu cheiro e vou logo te encontrar E de novo eu caio direto no seu jogo Quando cê vem, você tem algo que ninguém mais tem Eu do seu lado me sinto tão bem Seus olhos dizem que você também Quando cê vem, você tem algo que ninguém mais tem Eu do seu lado me sinto tão bem Seus olhos dizem que você também Nega É que você tem tudo só pra me conquistar Sinto o seu cheiro e vou logo te encontrar Vai que desse jeito apaga logo o nosso fogo Nega É que você tem tudo só pra me conquistar Sinto o seu cheiro e vou logo te encontrar E de novo eu caio direto no seu jogo